Música Durante quase 4 meses, rodamos aproximadamente 10 mil quilômetros entre os estados de São Paulo, Mato Grosso do Sul, Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul para mostrar a você o impacto que as fontes renováveis de energia tem na matriz energética brasileira. E qual seu potencial para os próximos anos? Conversamos com especialistas de três campi da USP, em Piracicaba, São Paulo e São Carlos, e com especialistas de diversas empresas de geração e distribuição de energia. Música Para encerrar essa série, escolhemos mostrar alternativas para que você, que nos acompanhou durante toda essa jornada, também possa dar sua contribuição nesse processo. Visitamos o projeto Casa Eficiente, uma edificação modelo que apresenta alternativas simples, mas que podem fazer toda a diferença no seu consumo de energia, contribuindo com a redução de sua conta. E mais do que isso, com um hábito de uso mais racional de nossas fontes de energia. Everton, fala um pouquinho para a gente como nasceu o projeto da Casa Eficiente e qual o objetivo desse projeto. Bom, a Casa Eficiente é o fruto do resultado da cooperação entre três entidades, a Eletrobras, a Eletro-Sul e a Universidade Federal de Santa Catarina. O intuito do projeto, então, é trazer para o conhecimento das pessoas, da sociedade em geral, como aplicar a eficiência energética, a arquitetura bioclimática, o uso racional dos recursos da água, em construções residenciais. Vamos te conhecer? Vamos lá. Vamos lá. Então, essa é a Casa Eficiente, a gente aqui está no interior dela. A Casa Eficiente tem um projeto onde as áreas úmidas, que são a cozinha, a lavanderia e o banheiro, estão localizados num lado da casa, desse lado aqui. Então, isso economiza o gasto com encanamentos, com instalações hidráulicas, porque concentra esses ambientes no mesmo lado da casa. Os equipamentos aqui, a gente pode ver que são equipamentos eficientes. Eles têm a etiqueta de eficiência energética nível A. As lâmpadas são lâmpadas fluorescentes, lâmpadas fluorescentes compactas, que também são as mais eficientes hoje em dia. Outra coisa que a gente pode observar, os quartos, eles estão localizados nessa outra região oposta da casa, onde tem a maior incidência do sol da manhã. Então, isso justifica também a questão do conforto interno da casa. A gente observa também que as instalações, os eletrodutos, os encanamentos, são todos aparentes, eles não estão embutidos na parede. A justificativa para isso é que quando eu precisar fazer alguma manutenção, alguma alteração nesse sistema, eu não precise destruir a parede, não precise quebrar a parede, então eu vou ter uma redução de custos nesse sentido. Outra coisa que a gente pode falar da casa é o aproveitamento da água que ela tem. A água da chuva, por exemplo, ela é captada e armazenada para ser utilizada posteriormente. Ela é utilizada em fins não potáveis, que a gente fala, por exemplo, para irrigação, para utilizar no vaso sanitário, para lavagem de roupas, na máquina de lavar roupas. Ainda nesse sentido da água, a água que vai ser descartada na rede de saneamento aqui, ela também é tratada antes de ser enviada para essa rede. A gente tem aqui sistemas chamados de tanques, zonas de raízes, onde existem camadas filtrantes e uma planta, que é o junco, que serve para fazer esse tratamento dessa água poluída, essa água que já foi utilizada, reduz esse impacto na hora de eu lançar isso na rede de saneamento, contribuindo então para a sustentabilidade da casa. E além então dessa questão da água, tem a questão da geração de energia aqui na casa eficiente, né? A gente pode então dar uma olhada aqui nos telhados. Aqui no telhado central, que é o telhado metálico, existem módulos fotovoltaicos, que são utilizados para captar a energia do sol e gerar a eletricidade, que então vai ser consumida aqui na casa eficiente. Essa área que está ocupando aqui, essa geração, ela é suficiente para atender todo o consumo que é necessário por uma família que fosse morar na casa eficiente. Tem estudos ali de uma família de até quatro pessoas, que tivesse um consumo consciente, não fosse também uma família esbanjadora, seria 100% atendido por esse tipo de geração. Para todas as necessidades da casa? Para todas as necessidades. Dia e noite? Isso, durante a noite, como... Aqui a casa eficiente é um projeto de pesquisa, então ela está... Essa geração, além de estar conectada aqui, está conectada na EletroSul. Não tem um armazenamento aqui na casa eficiente, mas com o uso de baterias poderia ser utilizado, por exemplo, durante a noite. E no caso da conexão, também seria mais ou menos naquela questão da permuta, quer dizer, o excedente é exportado para a rede e aí ela se compensa com o consumo da rede à noite, é isso? Exatamente. O excedente aqui, quando está gerando, que não é consumido aqui, tem que ser destinado para algum local. Como ela estaria conectada na rede da distribuidora local, uma casa comum, esse excedente seria, de certa forma, utilizado pela distribuidora. Existiria essa permuta. Uma forma de atestar a eficiência da casa, ela participou do Programa Brasileiro de Etiquetagem, então ela foi avaliada, ela teve um processo de avaliação do projeto dela e da construção dela para atestar esse nível de eficiência. Como a gente pode ver aqui nessas etiquetas, que são aquelas mesmas que a gente encontra nos eletrodomésticos, essas etiquetas, elas são para edificações. Então, o Inmetro avalia a eficiência energética de uma construção. Aqui a gente vê as três que correspondem ao nível de projeto da casa eficiente, a uma simulação por modelos computacionais e quando ela foi construída. Esses três processos aqui, então, foram realizados aqui na casa eficiente, a gente pode ver que ela recebeu o nível A nas três avaliações. Isso comprova o nível de eficiência dessa residência. Esse projeto. Legal. Aqui a gente vai ter uma visão dos chamados telhados vegetados da casa eficiente. São telhados planos que existem, onde tem uma camada de vegetação superior a esse telhado. A função desse telhado é de manter a temperatura interna do ambiente mais constante possível em níveis de conforto para o ser humano que vai estar nesse ambiente. As pesquisas que foram realizadas aqui pela universidade comprovam que esse tipo de telhado é superior a utilizar telha cerâmica, a utilizar telha metálica. Ele realmente consegue manter os níveis internos em níveis de conforto térmico mesmo. Tem plantas mais adequadas para essa região que foram as escolhidas para serem utilizadas, tanto no telhado vegetado como no jardim da casa eficiente. Espécies da mata nativa da região foram preservadas e utilizadas aqui. Muito legal, Everton, muito legal. Realmente, parabéns. Quero te agradecer mais uma vez por ter nos acompanhado, ter mostrado todo esse projeto da casa eficiente. Agradecer a Eletro Sul por nos receber. E eu quero chamar aqui a Anaí, que é assessora de imprensa e que, durante toda essa visita pela Eletro Sul, nos acompanhou, nos dando toda a assessoria. Anaí, muito obrigado por toda essa parceria, por todo o apoio no tempo que nós estivemos aqui. Nossa, a Eletro Sul que agradece. Está sempre de portas abertas para receber vocês. Uma série fantástica com sustentabilidade, fontes alternativas de energia. Serão sempre muito bem-vindos. E a gente reforça o convite para quem quiser conhecer a casa eficiente, estamos de portas abertas. Quer dizer, qualquer visitante de qualquer lugar do país, se tiver interesse... Se tiver interesse, pode chegar que a gente abra as portas. Ótimo, então. Você é convidado da Eletro Sul e da TV USP a conhecer esse espaço. Eletro Sul e da TV USP a conhecer o nosso site.